Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha Paraíba! Bom dia, nossa querida e amada Paraíba, paraibanos, paraibanas! Cá estamos nós, prontos, preparados, apostos, sobretudo abençoados por Deus. Eu sou o Kleber Oliveira, começa o programa Cantos e Contos. 21 anos no ar, o maior e melhor programa de forró da televisão brasileira. E agora eu faço aquele convite de todo domingo, tem alguém dormindo aí, acorda. Porque no programa de hoje, eu tenho a alegria de receber de volta ao Cantos e Contos, para a gente matar a saudade de todo o seu carisma, de toda a sua energia e da sua voz ser igual. 35 anos de carreira, de Acari, Rio Grande do Norte. A TV Correio, o programa Cantos e Contos, trazem. E a Paraíba aplaude, senhoras e senhores, a deusa do forró! A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que runda, no vento no ar. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, macia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Aqui, nesse lugar, não há rainha nem rei, há uma mulher e um homem, trocando sonhos. Fora da lei, eu quero ouvir vocês, como um solte a voz, minha Paraíba. Vocês me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Tão perto das letras, tão longe do fim, é a fim de dividir, no fundo do prazer, o amor e o poder. E a música na sombra, o ritmo no ar, um animal que runda, no véu do ar. O modelo, o amor da China, levando o meu forró pra todo mundo. Simbora, minha Paraíba! É o que eu vou mostrar, como é que se dança o banho. É o que eu vou mostrar, como é que se dança o banho. Eu vou mostrar pra vocês, como se dança o banho. E quem quiser aprender, eu vou prestar tudo. Porém, nós cheguei pra cá, enchantando meu coração. Agora é só eu seguir, pois eu vou dançar e cantar no baião. Baião, baião. Eu já dansei, balancei, também com o sumo do xerim. Mas o baião tem o creio, que as outras danças não tem. Por isso eu quero afirmar, com tanta convicção, Que eu só tenho de pé no baião. Baião, baião. Baião tem o pé no baião. Baião tem, com tanta convicção, Degança o banho. Baião também. MeИ. Baião também! Baião done com o baião. Hoje eu quero afirmar com toda convicção Que eu sou doida pelo Baião Baião, Baião, Baião Eu quero ouvir o gritinho das morenas forrosas Morena forrosa, eu tô com o gosto suado Tô ficando arriado com você, meu bem E nesse rebolo do teu copinho fica molo Descola, bolo, desce, vai e vem O coração da gente chega lá atrás A gente só deseja passar bem Com você Com você, meu bem, sim Quem foi essa gente que inventou o forró Fez a morena, ela é música só Ela é um artista, trabalhou bem E a morena forrosa, eu quero ouvir Ah, sim Sim, sim Levantando até a perninha, ó Olha, sim Eu gosto assim, amostradinho Vou fazer tudo, mas eu não sei Ah, é Maria, Cleber Vem casa, vamos ver Morena forrosa, eu tô com o gosto suado Tô ficando arriado com você, meu bem E nesse rebolo do teu copinho fica molo Descola, bolo, desce, bolo, desce, bolo, desce, vai e vem Coração, segue lá atrás A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Com você, meu bem, sim Quem foi essa gente que inventou o forró Fez a morena, ela é uma tampa Ela é um artista, trabalhou bem E a morena forrosa, ela é de quem Tiver disposto, o outro só Sim É o chulinho do teu pé Vixe Vixe Olha o baile aí da Gabriela É o baile da Deuzinho Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisas tão boas, foi na base da chinela Quando a turma deslutava, lutava com a Gabriela Requebra naquela voz e lutava, só vi a ela O convidado riu, baixando da voz dela Colocando no salão, o vinheta me machucada Vale da Gabriela, acabou com a chinela Viva Jackson Band Alô, meu amigo Luiz Cidade Vem à casa, não bebe, cheio Foi um forró, foi um forró Ninguém mandou, não forró, não forró Foi um forró, foi um forró, foi um forró Ninguém mandou, não forró, não forró Ninguém mandou, não forró, não forró Cantos e contos desse domingão Com toda a energia Da deusa do forró A você de casa Que está nos acompanhando, obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Agora diretor, me acompanha aqui, eu vou levantar Porque eu disse No finalzinho do primeiro bloco Que ela nos deixou Na saudade ano passado, veio aqui ano retrasado Ano passado nos deixou Na saudade Porque essa mostradinha aqui Estava fazendo um tour na Europa É isso, bom dia, deusa Seja bem-vinda Bom dia, Kleber Bom dia, bom dia Bom dia a todo o pessoal que assiste Esse programa maravilhoso Cantos e contos Que leva muita cultura pra sua casa Pois é, Kleber Graças a Deus eu tive a oportunidade Agora em 2023 De estar na Europa por duas vezes E agora já no início de 2024 também Representando o Brasil Representando o forró Representando a mulher na cultura E foi assim Extremamente maravilhoso Quanto mais eu viajei, Kleber Mais eu percebo Quanto nós somos ricos Verdade Como o nosso Brasil é rico Como o nosso Nordeste Como a gente tem uma qualidade de vida maravilhosa E como as pessoas lá fora Valorizam mais a nossa arte Do que os próprios de casa Isso é bem verdade Os amigos que já passaram por aqui Pelo Cantos e Contos E tiveram a oportunidade De levar uma mostra da nossa cultura Pra Europa Portugal Alemanha também Como o nosso amigo Temos sempre contato com ele Dupan Dupan me acompanhou lá Me acompanhou lá Meu amigo Meu amigo Gente boa demais Grande abraço pra Dupan E aí Dupan fala muito sobre isso Kleber Impressionante O quanto eles valorizam a nossa cultura A nossa musicalidade Você vai nos salões Você ouve exito Borborema Você é impressionante Os CDs mais antigos de marinês Eu fiquei encantada Inclusive tem a canção Eu sou uma estudante da cultura Eu sou um amante de marinês Eu fui titulada gente de marinês Pelo filho dela Marcos Farias Mas tem a canção Que eu ainda não conheci Conheci lá No vinil Os DJs Tocam pro pessoal dançar Agora Eu digo a você Meu amigo Quanto nós somos ricos Rico De uma grandeza Que vocês não tem Uma imensidão Como o Nordeste É maravilhoso A gente é de uma riqueza Que dinheiro nenhum compra Vamos aplaudir gente A deusa do forró Autêntica Autêntica Bom É bem verdade O que ela falou Sobre a nossa autoestima elevada Nordestino A gente que Passa por tantos problemas Né E aí a gente chega Em qualquer lugar do mundo Né Bate no peito Pra dizer Sou brasileiro Sou nordestino Com muito orgulho Isso é muito bacana Bom Quero pedir também Já que vocês estão nessa Nesse ritmo de aplausos Quero pedir aplausos Pra banda da deusa do forró Aqui o Renier Aprijo Na sanfona Meu sanfoneiro Laércio Zabumbeiro Na Zabuba Uma mostradinha Na bateria Edson Thiago Nosso produtor Baixo e vocal Ivonaldo Bass O Ivo Cavaquinho e vocal Rafael Almeida Mandei meu cavate chorar Tá vendo como eles são? Que maravilha Bom Vamos fazer forró A gente tem tempo pra conversar Vamos fazer forró pra essa galera? Bora Só só agora Senhoras e senhores A deusa do forró Viva Clara Nunes Viva a mulher no forró Uri curi madurou Ou é sinal Que Arapuá Já fez né Catigueira florou lá no sertão Vai cair Chuva agrané Arapuá Arapuá esperão Arapuá esperão Oricori madurecer Catingueira florando o sertanejo esperando chover Lá no sertão Lá no sertão Quase ninguém Acontecer Acontecer Catingueira flora vai suprir André minha flor vai ter verão Davi ou se cantar É encheada Vai haver boa safra no sertão Se o galo cantar Fora de hora É mulher dando fora Pode crer Acalma se cantar Perto de casa É a cor É o mundo que vai morrer São segredos Que o sertanejo sabe Que não teve o prazer E aprendeu Lá no sertão Batagueira flora vai suprir André minha flor Vai ter verão Se o galo cantar Fora de hora Vai haver boa safra no sertão Se o galo cantar Fora de hora É mulher dando fora Pode crer Acalma se cantar Perto de casa É a cor É o mundo que vai morrer São segredos Que o sertanejo sabe Que não teve o prazer E aprendeu Viva Clara Nunes Viva a nossa cultura Viva Clara Nunes Viva Clara Nunes Viva Clara Nunes Viva Clara Nunes Corriam nos anos 30 No Nordeste brasileiro Algumas sociedades Lutavam pelo dinheiro E vendiam suas terras Foram dez em pés de guerra Viva Clara Nunes 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 Ficou vendo a bola de um beijo da noite No meio da caprica, me quero encerrar Ficou vendo a bola de um beijo da noite No meio da caprica, me quero encerrar Quem tá gostando pra aplaudir? Puxa aí, sanfoneiro, os fotezinhos Dois pra lá e dois pra cá, não tem como errar Eu quero ver o tritinho da Panaíba A casa que o papo morou, meu pai herdou e passou pra mim A casa que o papo morou, meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar morou, uma casa velha é tão ruim Mas para arranjar morou, uma casa velha é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Deixa eu mandar um beijo muito carinhoso lá pra minha querida e amada Campina Grande A minha rainha da Borborema A galera tá acompanhando o nosso programa Pela TV Correio, obrigado pelo carinho de todos vocês A todos, o pessoal de Santa Rita Obrigado pelo carinho A turma de Bahia, a Paraíba inteira, o sertão Inclusive estive agora recentemente na cidade de Bananeiras Passamos quatro dias lá em Bananeiras, maravilhoso Mandar um beijo muito grande Pra turma lá do Hotel Estação Bananeiras Abraçar a turma toda, obrigado pelo carinho Sempre muito bem recebido E muito bem acolhido por essa cidade maravilhosa Cidade de Bananeiras, a nossa gramada nordestina Gente, deixa eu fazer um registro aqui Porque ontem quem esteve aniversariando ela que é sinônimo de alegria Sempre com esse sorriso lindo estampado no rosto A nossa colega jornalista, amiga querida do coração Maria Helena Rangel Foi aniversariante deste 31 de agosto Maria Helena, um beijo no coração Ainda em tempo, parabéns Que Deus continue lhe abençoando com muita saúde Muita alegria no coração Beijo grande, parabéns meu amor Coisa linda, Maria Helena Rangel E tem outra coisa linda, maravilhosa Que está aniversariando hoje Dia 1º de setembro É lindo, maravilhoso Ele que é assim como Maria Helena Ele só perde na beleza pra Maria Helena Mas também é sinônimo de alegria Eu falo do nosso querido parceiro, grande colaborador Um amigo que nós ganhamos aqui com o Cantos e Contos Eu falo do Otávio Ibsen, o nosso Cabo Zelão Cabinho É, o Cabo Zelão, o meu assariante de hoje Dia 1º de setembro Festa garantida Ele merece cantar os parabéns, né gente? Então parabéns Cabo Zelão Também desejar o melhor da vida pra você Saúde, paz Vida longa, tem mais? Newton Filho Hoje também Newton Filho Parabéns Aniversariante de hoje Dia 1º de setembro Ah, o Neto inclusive Dona Aline Ah, um beijo Parabéns Newton Filho Olha quanta gente boa aniversariando, né? Nesse setembro tá só começando Coisa boa Coisa boa Maravilha Mas vamos voltar aqui A mulher já tá se abanando Pra se recuperar Já tomou um aguinho Tomou dois carocinhos d'água Nem um carro pipa Quem me disseram que aqui tava frio Ela não para A gente foi pro intervalo Ela continua Ela continua aqui É Mas eu vim aqui pro lado Da deusa do Forró Pra gente chamar agora Porque a gente tá sentindo esse cheirinho de café Ah, eu adoro café Delícia, né? Você sabe que meu único vício é café? Café, e é? Eu não fumo, não bebo, mas tomo café Não bebo, não fuma, mas tomo café Adoro café Olha aí, coisa boa A única exigência que eu faço no meu camarim é café Quente e forte Muito bem Então vamos agora Agora é hora do nosso quadro Café com Poesia Poeta Pedro Fernandes Tá chegando Bom dia, poeta Bom dia, Cléber Oliveira Vamos de café com poesia Então preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço No universo circense Picadeira seu país A missão Fazer feliz Sua alegria convence Por isso existe quem pense Sua vida sem fracasso Sem angústia Sem cansaço Mas é falsa essa certeza Preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço Profissão que no passado Ao circo se restringia Hoje no meio da via Quando o farol tá fechado Homens de rosto pintado Jogam esferas no espaço Se equilibram no braço Mostrando a sua destreza Preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço Ontem aqui na avenida Enquanto o sinal fechava Um palhaço trabalhava Com sua face tingida Por trás da tinta encardida Eu vi marcas de cansaço O pé no chão Com um inchaço O outro na japonesa Preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço Sorrindo solicitava Colabore com o artista Apenas um motorista O braço pra fora botava E na mão dele Soltava duas moedas de aço Eles boçavam um abraço Laçando a própria magreza Preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço De manhã deixou seu lar Desprovido de alimento Em busca do seu sustento Vem pra rua trabalhar Depois de se apresentar Sobre a chuva e o mormaço De um real Um tom maço Que não lhe paga a despesa Preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço Se trabalha de empregado Num circo pequeno e pobre Tem que aparentar ser nobre Mesmo estando ameaçado De ficar desempregado Que o circo está em pedaço Se o dono for o ricaço Mas naufragou na pobreza Preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço Se no amor fracassar Tem que mostrar do sorriso Porque fingir é preciso A sua dor ocultar Jamais pode demonstrar Que a traição jogou-lhe o laço E a alma desse embaraço Ainda permanece presa Preste atenção na tristeza Que há no riso do palhaço O palhaço tem semelhança Comigo que fui bancário Trabalhei com numerário Mas nunca tive poupança Nós temos a esperança Que se alterem esses dois traços Ao invés de liseu Fracassos Que Deus coloque a alegria No riso de nós Palhaços É com você, Cléber Oliveira Maravilha, poeta Pedro Fernandes Com o quadro Café com Poesia Volta no próximo domingo Um domingo de paz E bênçãos pra você Poeta Pedro Olha, vamos fazer forró Minha filha Bora, grande poeta Um abraço, viu Pedrinho Sou fã dele Quem não é? Poeta, um beijo no coração Maravilha Sim, vamos fazer forró Pra esse povo Ainda aguenta Poxa, segura o papel Vai-se embora Deixa comigo aqui Deixa comigo Arroche Vocês querem dançar forró? Então quem sabe Canta e dança junto Viva João do Vale Viva o velho Cacará Poxa, Deusa do forró Vai Segura a mulher Cácará, lá no sertão É um bicho que avó que nem avião É um pássaro malvado Tem o bico volteado Que nem gavião Cacará, quando vê roça queimada Sai voando e canta Cacará Cacará Mas quando chega no tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cacará mesmo A si não passa fome O torreio que nasce na bachada Cacará, pega na tempão Cacará, as coragem do peão Cacará não vai morrer de fome Cacará, pega na tempão Cacará é malvado, é valentão É a guia de lá do meu sertão O torreio que no fim não pode andar Ele puxa no bico e cava Cacará, pega na tempão Cacará, as coragem do peão Cacará, não vai morrer de fome Cacará, pega onde for Cacará é malvado, é valentão É a guia de lá do meu sertão O torreio que no fim não pode andar Ele puxa no bico e quer matar Cacará, pega na tempão Cacará, as coragem do que homem Cacará, vai morrer de fome Cacará, pega na tempão Ela chegou! Quem não quiser dançar A saia do meio do salão Porque a dança hoje é pra quem tem A mulherada tá na base da chinela O suor pela canela Eu quero ouvir! Quero ver o poeirão É vontade Eu quero ouvir vocês É vontade Bem alto É vontade Quero ver o poeirão De novo Eu quero ver o poeirão É vontade Quero ver o poeirão É vontade Quero ver o poeirão É vontade Quero ver o poeirão Quero ver minha morena O que você tem A minha maquininha do seu coração Quero ver você comigo É também Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão É vontade Levanta Levanta a mulher Levanta a mulher Levanta o homem Quero ver o poeirão É vontade Eu quero ver o poeirão É vontade Eu quero ver o poeirão É vontade Nunca, meu filho O calor da coisa Vem aí, alma genival Acerta Quem ama o vai babá Eu quero ouvir Quem dera ter você Com a mãozinha lá em cima Viva, vavá Viva, viva, viva O genival acerta O nosso grande mexe Quem dera ter você Agora De novo Me amando Eu quero ouvir o povão Quem dera ter você De novo De novo Viva, viva O genival acerta Quem dera ter você Agora Me amando Gostou de uma noite De lua na beira do mar Ixi Cafoneira rede O chameco daqui Ei O chameco de lá O amor Foi tão doce Tudo que a gente quis Mas tem aquele ausente Saudade do centro Que foi tão feliz Coração É pra cá Viva, viva Viva, viva Ele veio do fundo do quintal E é o maior almoço da ilhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões Meu forró tá valendo milhões Ele veio do fundo hoje Já agradecendo a todos pelo carinho, pela audiência Galera que interage com a gente também Através do Instagram Através das redes sociais Coloca por favor aqui na tela Os nossos perfis oficiais No Instagram pra você seguir Segue lá Arroba P Cantos e Contos É o Instagram do programa Arroba P Cantos e Contos Aqui do lado tem o meu Instagram O meu perfil oficial Arroba Kleber Oliveira TV Kleber com C Kleber Oliveira TV E o arroba Correio TV É o Instagram aqui da TV Correio Então segue lá, interage com a gente também Nas redes sociais Mas como todo mundo sabe No quarto bloco a gente faz a entrega do troféu O programa Cantos e Contos Eu quero convidar Ela teve receita com a gente também Fazendo a entrega do troféu Hoje ela volta como uma grande fã da deusa do forró Também pra fazer a entrega do troféu Quero chamar minha amiga Ana Cristina Do Bar da Buxada Venha pra cá Olha, duas deusas Duas deusas De deusa pra deusa Recebendo o troféu Cantos e Contos Vamos aplaudir Aplausos Obrigado Só depois Obrigado, obrigada Ana Cristina Obrigado Fazendo a entrega do troféu O programa Cantos e Contos Posso botar aqui? Deixa eu colocar aqui o seu troféuzinho Vou ficar pastorando Como Dilma Tuto Deixar o troféu aqui Deusa do forró Oi, Cleber Telefone pra contato Aí você me diz, confere Se é isso mesmo DDD 849-8777-1485 Tem uma galera que vem, inclusive, de Campina Grande Tem um fã-clube Meu fã-clube de Campina, levanta aí Mostra aí, olha a galera Camisa personalizada Eles são maravilhosos Estão sempre São os melhores bailarinos de Campina Grande Campina Grande São de Campina Grande Tem uma Roma E tem um aí que Não pode vir hoje Ele andou me traindo com outra cantora Eu vou pegar ele Respeita a nossa rainha da Borborema Campina Grande Maravilha Beijo grande pra vocês Deusa, mais uma vez Deus lhe abençoe Muito sucesso Muita energia Amém pra todos nós E não demora a voltar não, mulher? De jeito nenhum Eu quero agradecer A toda essa equipe maravilhosa Você que é um espetáculo Todo mundo Tava ali lendo um bocado de lábios A menina dizendo Quero pegar esse apresentador Eu não vou nem dizer quem é Pra não haver confusão Entrega, vai Vou entregar nunca não Agradecer meu amigo Celso A toda essa equipe Pelo carinho E é sempre um prazer Estar aqui abrilhantando Esse programa Que já é referência mundial Pra nossa cultura Bora dançar? Maravilha Bom gente Então vou deixar agora Ela tomar conta do palco Vai finalizar aqui o programa Com muito forró pra vocês Obrigado a todos vocês De casa Você de casa Que nos acompanha Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Olha Elevando os pensamentos aos céus Agradecendo ao nosso Pai Celestial Pelo dom da vida Pedindo proteção Sabedoria Discernimento Garra Força Vontade E essa saúde aqui Da deusa do forró Obrigado gente Obrigado minha querida E amada Paraíba Fiquem com ela Ei Kleber Não sai daqui não Que eu quero que você me ajude A ensinar a Paraíba A cantar a minha canção Ótimo Uma canção que a minha filha Compôs pra mim Que diz assim Eu fui titulada Há uns três anos atrás Como gente de marinês Aí eu disse Mas eu sou tudo isso Igual a marinês Aí minha filha escreveu A puio Mãinha A senhora é tudo isso sim Igual a rainha do nordeste Que de cultura se veste Ao cantar do roxinol Sendo nós filhos do sol Nunca deixei minha terra E do pezinho lá da serra Eu mando o recado pro sul Que eu vou bulir com tu Mas não é fazendo guerra Quando a história se encerra Sem deixar nenhum herdeiro Feita a morte do vaqueiro Só se lembra coração Eu aqui desse mundão Vou cantar o cariri Nordeste faz parte de mim Eu sou um abrejeiro diferente Vou cantar pra minha gente Meu forró até o fim E o refrão diz assim No chachado Forró é assim Com meu triângulo na mão Eu sou igual ao estoupim Senhoras e senhores Vamos cantar comigo Bora Cléber Me ajude Deus é o forró No chachado Forró é assim Com meu triângulo na mão Sou igual ao estoupim No chachado Forró é assim Com meu triângulo na mão Sou igual ao estoupim No chachado Forró é assim Com meu triângulo na mão Sou igual ao estoupim No chachado Forró é assim Com meu triângulo na mão Valeu, Falaíba! No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim Chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim Eu sou tudo isso sim Igual a rainha do Nordeste Que de cultura se veste Ao cantar do roxinol Sendo nós filhos do sol Nunca deixei minha terra Do pés e lá da serra Quando o recado curso Que eu vou pulo e curto Mas não é fazendo guerra No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim Quando uma história se encerra Sem deixar nenhum herdeiro Feita a morte do vagueiro Só se lembra coração Eu aqui desse mundão Vou cantar o cariri Nordeste faz parte de mim Sou brejeira diferente Vou cantar pra mim e a gente Meu forró até o fim No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim No chachá, no forró é assim Eu quero ouvir você! Tá! No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim No chachá, no forró é assim O meu trigo na mão sou igual ao estopim Viva Rita de Cássia, viva a cultura do meu pão Eu vou te levar onde canta o sabiá Onde a lua nos esfria O olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das culinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, nota comigo, paraíba Soca a boca, soca a boca do sertão Só tem o amor do coração pra oferecer A natureza é minha casa, me deve ver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho que é pra gente se banhar Pega a peixe, nada junto e até valiar Quando for a noite, nós acende o nosso amor Mas chugueira não tem frio Sou seu pobre E quem sabe canta comigo, vá! Eu sou a capucação do sertão Só tem o amor do coração pra oferecer A natureza é minha casa Fala galera, fala gente Olha, tô passando aqui pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube Do nosso programa Cantos e Potos Tá gostando do vídeo semanalmente Pra alimentar você com o melhor da poesia Da música e da cultura Aniversário Ótica Genis Compre sua armação e ganhe as lentes Uma promoção assim, você vai querer contar pra todo mundo Nossa! E já começou! Ah, eu não acredito Ei, você viu isso? Compre armação e ganhe as lentes Uou! Já começou! E é? Demais! Ah, não acredito Compre armação e ganhe as lentes É isso mesmo Compre armação e ganhe as lentes Aniversário Ótica Genis Imperdível Na Casa da Madeira Você encontra madeiras em geral Madeira bruta e aparelhada Massaranduba Jatobá Madeirite Telhas E deck para piscina Casa da Madeira BR-230 Estrada de Cabedelo Carinha de capoeira Carne de sol e buchada O bacão arrumadinho Carne de bode guisada O melhor da culinária nordestina E a cerveja mais gelada Lugar de comer bem É o bar da buchada Bar da buchada A Casa dos Troféus Medalhas e estruturas Tem tudo para o seu evento Sejam premiações para competições esportivas Ou placas para homenagens e solenidades Na Casa dos Troféus Tem ainda estruturas com grids Tablados Tendas E disciplinadores Entre em contato agora mesmo Pelo telefone 98803-4129 A Casa dos Troféus Fica na rua 2 de fevereiro Número 339 No bairro do Rangel Estou passando para falar Da super promoção Quinzena do terno Da gravatas e companhia Uma ótima oportunidade Para você renovar o seu guarda-roupa Com os melhores ternos Das melhores marcas Então preste atenção De 1º ao dia 15 de setembro Durante toda essa quinzena A super promoção Quinzena do terno Traz para você A possibilidade De ter 15% de desconto Na sua compra à vista Ou 10% de desconto Parcelado em até 6 vezes Em todos os cartões Então Não perca essa oportunidade Quinzena do terno Para gravatas e companhia O Sindicato dos Bancários da Paraíba Completou 89 anos de sonhos Lutas e conquistas E claro Somos grátis ao apoio cultural Desta entidade Que é referência Para outras categorias profissionais Então os nossos parabéns Por quase 9 décadas Defendendo direitos Buscando conquistas Incentivando Inspirando E reforçando A luta da classe trabalhadora Em nome do presidente Lyndon Johnson Almeida Abraçamos bancárias Bancários Diretores Diretoras Delegados e delegadas De base Deste sindicato forte Na luta E no apoio Às manifestações culturais Parabéns E vamos em frente Pois só a luta Nos garante E vamos falar agora Sobre a melhor Cachaça do Brasil Você já sabe qual é né Todo domingo Eu estou fazendo inveja Para você que está em casa Nesse domingo pela manhã Aqui ao lado Dessas maravilhas Uma melhor que a outra Você sabia Que o Engenho São Paulo É o maior produtor De cachaça de alambique Do Brasil Pois é Desde 1909 Produzindo qualidade Você vai encontrar Aí no mercado Bem próximo A sua casa Nas embalagens De 355 ml Essa garrafinha menor E na garrafa tradicional Garrafa de 1 litro Você vai encontrar Você vai encontrar A cachaça São Paulo Original Tem a cachaça São Paulo Cristal Cachaça São Paulo Amburana A cachaça São Paulo Carvalho Essa maravilha aqui Que é a cachaça São Paulo Mel e limão E essa que é a grande novidade Do momento É o mais novo sabor Cachaça São Paulo Abacaxi e coco A gente já vai experimentar Claro Nesse domingão Então olha Na dúvida Vai na que tem história Cachaça Tem que ser ela Cachaça São Paulo Desde mil novecentos e setenta e cinco O Lojão da Econômica Vem construindo uma história de sucesso Construir sonhos é a nossa missão Afinal, somos movidos pela mania de vender barato A confiança e o compromisso com os colaboradores Clientes e amigos são o nosso alicerce Tem tudo aquilo que a gente necessita E o atendimento é de primeira Lojão da Econômica Construindo sonhos Agradecendo a todos os nossos parceiros Patrocinadores Abraçar a família Óticas Diniz Meu amigo seu Diniz Dona Lúcia André Caetano Todos que fazem A Óticas Diniz Meu amigo Expedito Dona Vilma E toda a turma lá Da Gravatas e Companhia Quero abraçar Meu amigo Everildo Alves Dona Fátima Iana Gilberto David Camille Eu falo Da turma do Lojão da Econômica São sete lojas Tem duas em Santa Rita Baie Rangel Patrocinadores Obrigado pela parceria Também Deixa eu abraçar também Aqui olha Celso Félix e Rosa Café e Carla Estão ali olha Levanta a mãozinha Isso Café, Carla, Félix, Rosa Obrigado pelo carinho de vocês Também nos prestigiando No programa de hoje E olha só Você aí tem que estar curtindo O nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Do sininho E fica em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove conteúdo Voltando a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Com a nossa poesia Beijos, caminhos E um abraço para a terra